Olá, uma ótima noite pra você. Agora são 7 horas e 15 minutos. Você vai ver hoje no SP Record. Balão atravessa o céu de São Paulo, provoca o fechamento do campo de Marte e cai em cima de uma casa na Zona Oeste. Começa a vacinação contra a febre amarela em dois bairros da Zona Leste, que ficam perto do Parque Ecológico do Tietê. Feriado com o sol e muita gente nos parques, tá? Um dia lindo. E uma campanha no Ibirapuera alerta para os riscos da radiação solar em crianças. O SP Record começa agora.